As pessoas do signo de Sagitário são conhecidas por serem extrovertidas, otimistas e totalmente aventureiras. Elas adoram explorar novos lugares, conhecer pessoas novas e viver novas experiências. Os Sagitarianos são muito francos e diretos ao ponto, sempre dizendo o que pensam, sem fazer rodeios. Eles também são conhecidos por sua generosidade e o senso de justiça, e estando dispostos a ajudar as pessoas quando necessário. Além disso, os Sagitarianos são curiosos e estão sempre em busca de conhecimentos e aprendizado. Sua energia é contagiante e entusiasmo pela vida. São totalmente cativantes, tomando-se ótimos companheiros de aventuras. Os Sagitarianos também são pessoas totalmente inspiradoras, capazes de motivar e encorajar aqueles ao seu redor. Transcrição e Legendas Pedro Negri – Sabe a palavra por sua época. – Sabe a palavra por sua esperança. – Quer mais não, poems, temas e theology. E a de Jesus também são muito bonito. – Lembre a história da значит ameaçadkei a coração. – Tchau, tchau! – Tchau, tchau! Obrigado.